Eu sei que a noite chegou Eu sei que a noite chegou Quem sabe a lua estará bem clara hoje a noite Quero trocar olhares como a bela gata Pacata, sensata, feminina e contudo sensual É tão sublime o DJ que se exprime Não troca o disco, deixa rolar Porque vou me deixar levar, nos enganar Porque ponto crucial e você Um papo descontraído para agradar Um drink com os amigos e os inimigos Deixa pra lá, a vida é bonita e a amizade é bela Então vamos curtir porque só se vive uma vez A minha filosofia não sei se é certa ou errada Eu não sou o culpado do mundo ser assim O sol nasce para todos, todos nascem para ver o sol A minha casa é tua casa, a minha mão aperta a sua Amigos seremos e a vida continua Aperta o rec, grave tudo o que eu vou dizer Duda, Rinaldo, Gijo, Álvaro, ponto crucial Somos vai vai, somos salgueiros, somos carnaval Pertencemos à noite, a noite nos pertence Por favor, diz que joque e ponha a música E dança E dança E dança Quem sabe a lua estará bem clara hoje à noite Quero trocar olhares como a bela gata Tapacata, aceitata, feminina e com tudo sensual É tão sublime o DJ que se exprime Não troca o disco, deixa rolar Porque vou me deixar levar, nos enganar Porque ponto crucial em você Um papo descontraído para agradar Um drink com os amigos e os inimigos Deixa pra lá, a vida é bonita e a amizade é bela Então vamos curtir porque só se vive uma vez A minha filosofia não sei se é certa ou errada Eu não sou o culpado do mundo ser assim O sol nasce para todos, todos nascem para ver o sol A minha casa é tua casa, a minha mão aperta a sua Amigos seremos e a vida continua Aperta o rec, grave tudo que eu vou dizer Duda, Rinaldo, Gijo, Álvaro, ponto crucial Somos vai vai, somos bexiga, somos carnaval Pertencemos à noite, a noite nos pertence Por favor, diz que joque e ponha a música E dança E dança E dança Eu quero é curtir E me encantar Uma loucura noite Eu quero é curtir E me encantar Uma loucura noite Quem sabe a lua Quem sabe a lua Quem sabe a lua estará bem clara hoje a noite Quem sabe a lua Quem sabe a lua Quero sentar com a gata Uma cerveja para refrescar Nossas ideias, nossos corpos ardentes Noite muito quente Mil casais, mil garotas, mil gatinhas Quando a agitação cede espaço pra alegria A luz da lua ilumina nossos pensamentos Influenciando nossos atos A todo momento desagrados Acabam sempre ficando pra trás Quero que essa noite não acabe nunca mais Pois eu quero curtir E me encantar com a noite E me encantar com a noite E me encantar com a noite Eu quero é curtir E me encantar com a noite Eu quero é curtir E me encantar com a noite Eu quero é curtir E me encantar com a noite Eu quero é curtir E me encantar com a noite Eu quero é curtir E me encantar com a noite Eu quero é curtir Amém